PH da Serra Bahia Agredi com força, minha piroca na tua porceta Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Se faz de santa no face, e no zap manda nude Isso geral sabe, e com ela não se ilude Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força mulher Bem, bem coladinha, pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força mulher Bem, bem coladinha, pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força mulher Bem, bem coladinha, pertinho do pau Isso é assédio sexual Que nós é chefão do morro e pra nós ela joga Que nós é chefão do morro e pra nós ela joga E quando vem sentando, tu quer usar minha corda? Vai rebolando na minha piroca Vai rebolando na minha piroca Faz meu cordão de coleira Cachorrinha dos malocas P.H. 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 Eu te amo! P.H. 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 P